E ae, que funk insano, é o ódio de São Paulo, tá? Já mandei subir o chip, vou bater lá no chipeiro Quero dar vividadinho, pro resumo o dia inteiro O ré lá hoje vai passar pelo bebê, que hoje eu vou botar pra foder O Goni que me aguarde, vai ser pé na porta geral e eu vou comer Um time monstro tá focado nesse golpe, o gera já tá resolvido no QR Code O pai só mexe se o limite for de 100 pra cima Dentro de casa foi o pai que esbancou o lita Dentro de casa foi o bonde que esbancou o lita Só golpe em cima de golpe, que nós conta forte Esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Só golpe em cima de golpe, tô contando forte Esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Eu quero ver quem eu não como Já mandei subir o chip, vou bater lá no chipeiro Quero dar vividadinho pro resumo o dia inteiro O rela hoje vai passar pelo bebê, que hoje eu vou botar pra frutê O Goni que me aguarde, vai ser pé na porta geral e eu vou comer Um time monstro tá focado nesse golpe, o gera já tá resolvido no QR Code O pai só mexe se o limite, o pai só mexe se o limite for de 100 pra cima Dentro de casa foi o pai que esbancou o lita Dentro de casa foi o bonde que esbancou o lita Só golpe em cima de golpe, que nós conta forte Esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Vai só golpe em cima de golpe, tô contando forte Esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Eu quero ver quem eu não como Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Esquerdão E até a próxima